Eu tenho mais dez minutinhos Mas olha o cachorro sincero do que o príncipe bitiroso A tropa do Liguita por invadir eu sou até Minha puta é bi, como que eu que Vou ter preconceito e assistir Duas sexy Sempre que eu chique jogado Canto o meu funk Acendo baseado, várias aparece Tipo grama, minha grana cresce No cardápio, enfim Gosto de puta, de uísque e de gin A inveja não aguenta pra mim Saber PH Tô curtindo dinheiro e várias velas De raca Na festa e nos foguetes da NASA Cê quer revoada Mas de boa eu vou levar elas pra casa Tira essa roupa Eu já não aguento esperar Cala essa boca E deixa os fatos falar Tira essa roupa Eu já não aguento esperar Cala essa boca Que eu vou tirar Tô com o wig, então tá legalizado Contrata cinco por Tamo três dias virado Giro de Itacan, Serejo, vamo roletar São Paulo Modelo capada, vou Bola um baseado Vou de Nike, suja Preto enjoado E uma noite comigo, tô já taqueando carro Só que não, meu coração é gelado Só que não, meu coração é gelado Brinde na tazadinho Diz que quer rolar o salu É, essa noite não tem fim Que coisa aí como tô com doado o olho azul Brinde na tazadinho Diz que quer rolar o salu É, essa noite não tem fim Que coisa aí como tô com doado o olho azul Tira essa roupa Eu já não aguento esperar Cala essa boca E deixa os fatos falar Tira essa roupa Eu já não aguento esperar Cala essa boca Que eu vou tirar minha lalá Tô atracando no pedaço Vai dar bololô Trouxe o beck e o licor pra ela chapar Festinha tá tudo privado Dentro da lã de Rover Ela fazendo pose Desce do salto Protagonista da cena Viver bem é um dilema Em outro patamar Tipo vida de cinema Maloqueiro problema E elas querem sentar 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 Mas olha o cachorro sincero Do que o príncipe mentiroso A tropa do ninguém tá por invadir Eu só tira essa roupa Eu já não aguento esperar Cala essa boca E deixa os fatos falar Tira essa roupa Eu já não aguento esperar Cala essa boca Que eu vou tirar Que elas observam o time Que é crime Então vai ter Comédia não se aproxima E só alto cacife Revoada com essas beat Não tem limite Menorzinho chefe Cheiroso portando Consumindo tudo Que é caro Tá legalizado 25 gramas do importado Deixa relaxado Antes era embaçado Hoje eu embaço Fui pro corre Vou ter pra quebrada Com o saldo milionário E os invejosos se espantam Só peixe de onça Sabe a tag da garagem Hoje nós vai roncar No cardebo é várias piranhas Do cássir do Bahama Modo GTA Cria com as ruas Dentro da vila Tira essa roupa Eu já não aguento esperar Cala essa boca E deixa os fatos falar Tira essa roupa Eu já não aguento esperar Tira essa roupa